Música Mais exclusiva DJ É o CDzão aí Agrupamento GSC É o Grupo Super Cristais CDzão Vol. 1 E a Lemoa E a Lemoa, né É a Cristal do Tubarão Que riachuleta Representando ali A cidade mais fria do Brasil, né Urupema Santa Catarina Mandando um beijo ali Pra sua Cristalina Dedeli E a Jenny Tá por aí? Então Jenny Cristal ali Do tal do Meia Vida, né Lá de Santa Maria De Getibá Espírito Santo Você não falou que Chamam ele de Meia Vida Porque a outra metade Ele deu pra Cristal, né A Jenny Ô mulher de sorte É, muito amor envolvido Já os chamam De o casal Fênix E que Deus abençoe A união Durre para sempre Segura o moído Tá esquecendo também ali, né Mandar aquela proteção Pra Pimentinha Eita o Pimentinha Juntamente com o seu tuba O Bruno, né É o Bruno Saideira E a família ali Glava Transportes E tamo junto É o CDzão GSC Super Cristais Na voz aí Em voz fala Pô, é todos os caminhoneiros Segura É o CDzão Super Cristais É de princesa E a voz Fade You get to hear me now If you get to hear me now If you get to hear me now Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri